E voltamos com mais Napoleão, galera! Terminamos a campanha do Egito, né? 1798 a 1800, foi uma campanha bem legal, ela era fácil, né? Agora nós vamos pra campanha da Europa, que eu acho que vai ser um pouquinho mais difícil e um pouquinho maior do que a do Egito, né? Simbora, start game! France was a flame. Napoleon gave France greatness. He gave France everything, glory, justice and law. Nothing wasn't touched. His code made justice a reality for all. I watched the emperor at work. He was a force of nature, a storm blowing away the cobwebs. The old enemies plotted against him. Britain, Austria, Russia and their league spittles. Napoleon was to be removed and his flame extinguished. We worked to stop them. In 1805, all of France, his empire, prepared for war. The treacherous British have once more conceived plans against France. Pulling Austria and Russia into a coalition, Austrian armies have amassed in Bavaria and Italy, with Russian forces already marching to their aid, whilst the Royal Navy prevents the free movement of French shipping along every coastline. Their Admiral Nelson is not to be underestimated. Prussia, so far, has stayed out of the coalition. But they will not raise arms to assist us, and the revolution must eventually be taken to them. Occupied Württemberg and Bavaria cry out for our help, and French troops stand ready to enter German-speaking lands to oppose the combined might of the Austrian and Russian armies. Conquest of Vienna and Moscow should be our main objectives, unless the meddling of other powers bids our intervention in other areas. Ok, galera. Ok, temos que capturar Vienna. Como a missão inicial aqui. Napoleon está bem aqui. Bem aqui. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar pra ele... Esses exércitos aqui. Eu vou mandar esse cara aqui pra casa. Como é que eu mando esses caras pra casa aqui? Desbande, pronto. Eu vou mandar todos os exércitos pra ele, sendo muito sincero. Eu não vou ficar com um monte de... exército espalhado, não. Vai embora, pronto. Vou manter esse exército aqui desse cara aqui defendendo. Ou eu pego esse cavalo pra mim? Acho que eu vou pegar esse cavalo aqui pra mim. Me dá. Pronto. Agora eu tenho dois chevei a lança. Olha, as unidades são diferentes. Esse cavalo aqui tem lança. Ele só serve pra charjar os outros. E isso será ótimo. Eu tenho quatro canhões aqui. Isso é muito bom. Eu tenho uma linha de frente gigante aqui. Tenho meus voltigers, que são tipo chassé. só que muito mais fortes. E tem esse granadeiro aqui, que é a única unidade de granadeiros. A gente tem um exército bem ok. Nós estamos em guerra com quais facções? Vamos ver. Diplomatic Relations. Áustria, Grã-Bretanha e Rússia. São as únicas que a gente tá em guerra. Tem nações menores aqui também. Eu tô em guerra com o reino de Nápoles. Que é aqui embaixo. Eu tô em guerra com a Suíça. Lá em cima, Sweden. Eu tô em guerra com mais quem? Cilícia aqui embaixo. Não, Sicília, né? É, eu tô em guerra com esses aí. E eu preciso me manter o máximo possível alinhado com os meus aliados sem tretar com eles. Paris é a nossa capital. Obviamente, né? Eu tenho que construir algumas coisas aqui em Paris. Deixa eu ver. A fábrica dá o quê? Me permite recrutar uns canhões melhores. Eu acho que eu tenho que melhorar Paris, cara. Arco do Triunfo é um prédio que melhora o movimento de campanha de todo mundo e melhora o prestígio nacional. Isso é legal. Infraestrutura. Vamos melhorar Paris e vamos começar melhorando... Começar melhorando o grande arsenal deles e recrutar umas unidades aqui. Acredito que... Dois chassés, dois fuzileiros e uma cavalaria. Eu vou dividir essas unidades por aqui. Deixa eu olhar como é que tá as frotas navais. Tem uma marinha britânica aqui. As rotas comerciais são Camarões, Casablanca, Calcuta, Santos, isso aqui é Brasil, né? Recife também. Caramba! Cara, eu vou vincar pra cima com esses navios aqui. Talvez eu perca Santo Agostini. Tem uns locais aqui, Savana, Baltimore, Boston, Estados Unidos aqui. Maluco! Tem umas rotas comerciais por todo o mapa. Eu vou ter que manter os meus navios protegendo as rotas aqui. Lisboa tá em paz com a gente, Portugal, por enquanto. Acho que nessa campanha a gente não vai tretar com Portugal não, tamo tranquilo. Vamos vincar pra baixo. Eu tô em paz com esse pessoal aqui. Eu tô em guerra com o reino da Sicília aqui. Palermo, que é o único estado deles aqui. depois eu venho aqui destruir. Bom, vamos lá. Apesar de mandar embora os caras, eu vou ter que usar o Napoleon pra atacar essa região aqui de Praga. Porque todo mundo é meu aliado. Eu tô em paz com todo mundo e a Bavária é amiga minha. No caso, eu vou ter que protegê-los. Aqui na cidade industrial de... não tem nome, né? É só uma cidade industrial. Vamos vim pra cá. Aqui eu não sei se é uma boa ideia. Acho que eu vou atacar esse exército aqui. Vamos lá. Eu tenho que já fazer uma batalha inicialmente aqui pra enfraquecer a Áustria desse lado aqui. Vamos lá. E talvez depois tomar a cidade deles. Olha só. Eles têm russardos eles têm os canhões. Caraca, velho. Vamos lá. Vamos atacar. Vamos ter que destruir o canhão deles. Vamos lá. A gente tem que pegar esses caras aqui. Vamos botar o canhão pra atirar. Eita! Acertamos o general? Não, não acertamos o general, não. Vamos vim pra cá pra perto. Eu quero pegar aquele canhão ali, doido. Vou tentar acertar esse inimigo aqui. Eu tô num ângulo bom. Putz, eu tô num ângulo ruim. Olha só, mano. Eu tô num ângulo de disparo podre. Podre. Vamos sair daqui. Ativar o modo escaramuça aqui com os caras. Pra não ter que brigar com esses malucos aqui. e vamos lá. Vamos vim pra cá. Olha isso, cara. O canhão não acerta aqui por causa do ângulo. Complicado. Essa cavalaria aqui a gente até consegue derrotar, mas os caras estão... Os caras estão muito chatos. Vamos lá. Eu vou deixar eles darem... Não adianta. Vamos charjar. Vamos matar esses caras aqui. Oh, o canhão acertou alguém aqui, mano. O canhão tá acertando o general dos caras. Eu não tinha visto essa lombada aqui. Olha a merda. O canhão não pega os austríacos, cara. Mas também o canhão... O canhão deles também não acerta a gente, né? Como é que faz aqui, doido? Vamos atirar aqui nos cavalos. A gente vai perder a troca, mas a gente mata os cavalos inimigos, pelo menos. Eita, mano. Os caras estão... Os caras ganharam da gente. Os caras ganhando da gente. Não tem como, não. Maldito canhão que não acerta. Vamos tentar matar esses caras aqui. Quando eles estiverem chegando perto, a gente dá o disparo especial. Eles estão vindo para cima. Vamos ao disparo de cilindro. Nossa, morreu um montão. Mais um. Mais um. Mais uma vez. Recuaram. Conseguimos fazer recuar os canhões. Os cavalos. Caralho, os canhões. Vamos mover os canhões aqui para conseguir atirar. Vamos lá. Maluco, esse começo foi caótico, não foi? Foi um começo caótico. A gente perdeu o nosso cavalo. Perdemos a nossa cavalaria. Vamos encher de tiro aqui. Vamos para frente. Vamos vir mais para frente aqui. Devagarzinho para não dar merda. eu não sei se esse canhão aqui consegue chegar a tempo na direção que eu preciso deles atirarem. Mas vamos lá. Putz, eles têm canhão ainda. Mas está virado para lá. O canhão deles está desativado, né? Eles tomaram um choque tão grande que largaram o canhão deles ali. Vamos lá. Eu acho que dá, hein? O canhão está chegando aqui. Ih, vai tomar tiro. Caramba, eles têm um range maior. Eles têm um range um pouquinho maior. Vamos se aproximar um pouquinho. Vamos lá, agora sim. Agora vai morrer tudo. Agora o canhão está vindo para cá. O canhão está alinhando aqui. No que ele alinhar aqui, meu irmão? Eu espero que a gente tenha um pouquinho mais de variedade de unidades nessa campanha aqui. Que eu saiba, a gente vai ter um pouquinho mais de variedade porque é Europa, né? a gente vai ter uma cavalaria melhor, umas infantarias melhores. Vamos enfrentar mais nações do que só egípcios e beduínos. Agora sim, meu amigo. Agora os canhões vão atirar. Eu vou mirar certinho no general, sem pena. acertaram o meu general doido. Agora sim. Agora os tiros estão pegando aqui. Vamos vir mais para cá para frente para sair da reta do canhão aqui. Isso não vai dar merda. nossa, vai ser uma humilhação completa agora desses caras. Porra, canhão. O canhão está trolando. Eu vou para cima desses caras aqui. Charge de baioneta. Pronto. Enchendo a porra do saco, não morre nunca. Eita, caralho. Caiu um tiro de canhão aqui. Aí, aqui está caindo também. Os caras não estão atirando na gente. Maluco, os caras não morrem não, os granadeiros. Eles estão perdendo, mas eles zuparam de ali. Olha lá, morreram, acabou. Beleza, acabou. Acabou. GG. Para de atirar todo mundo. Vai lá, general. Mata todo mundo. Eita. Tem uns caras na colina ali, velho. Caralho. Olha isso aqui. Olha essa merda. Olha. porra é essa? Tinha um monte de cara na colina. Eu não vi esses caras ali na colina, não. Você está doido, cara. Os caras crivaram meu general inteiro de bala. Meu general morreu. Meu general morreu naquela emboscada ali. Ou ele ficou muito ferido, aparentemente. vai morrer tudo, vamos lá. Caralho, vocês são muito ruins de mira, cara. Meu, os caras são ruins de mira demais. Não, não acredito. Olha isso. A gente está perdendo na troca aqui. Não. Charge de baioneta aqui, tchau. Não dá, não. Esses caras são snipers, né? Os Jägers. Esses caras emboscaram nosso general, mataram ele. Beleza, eles perderam. Perderam o charge de baioneta aqui. Caramba, que batalha caótica, cara. Já perdemos o general. Beleza. vou vazado aqui. Não tem como. Morte heróica. Nosso general morreu aqui. Não tem como alistar outro cara, não. Estamos sem grana. Eles vão atacar a gente aqui, esse exército aqui. A gente vai perder esses caras aqui. Não tem o que fazer. Vamos lá, Napoleon. Napoleon vai descer direto aqui. Acho que uns dois turnos vai dar certo. Os caras atacaram a gente de novo, mano. Eu vou sair daqui, não vou lutar não. Cala a boca. Seguinte, guerra declarada entre o Império Otomano e a Áustria. Ótimo. A Áustria tem que se fuder. Riqueza nessa região aqui. Enquanto isso, ah, tem os caras aqui, ó. Os malucos, os caras intelectuais aqui. Tem que colocar eles pra poder cuidar dos lugares. Eu tinha me esquecido disso. Então, peraí. Eu tenho que ver todos os meus agentes. Onde é que tá todo mundo? Browser, não. Aqui, list, agentes. Esse aqui tá, esse aqui tá aqui, esse aqui tá em... Esse aqui tem que andar e ir pra algum lugar. Onde que é o centro intelectual da região aqui? Cidade, aqui. Pronto, tem que ir pra aquela faculdade ali em cima. Chegando lá, daqui a dois turnos, ele vai conseguir ajudar nas pesquisas tecnológicas aqui. O meu exército que tá aqui, eu vou mandar de volta pra cidade aqui. Ligúria. E eu vou melhorar as construções aqui. Talvez eu faça... e não tem como não. Só tem construção merda aqui. Beleza, eu tenho um chesser aqui e uma infantaria que eu posso usar aqui. Tô sem grana pra um general. Vamos lá, vamos pra cá. A Bavária tá sendo atacada. Tem que proteger a Bavária. Mina de ferro, mais 100 de riqueza, isso é bom. vamos passar o turno de novo. Eu tinha esquecido dos navios, mas tudo bem. Ok, um aliado nosso atacou esse exército austríaco aqui. Eu vou ajudar. O Império Otomano quer fazer um acordo de troca e quer tecnologia. Não, não vou fazer acordo com... Olha, eles são inimigos dos austríacos e parceiros dos ingleses. Não. Vamos ver o que tem aqui. Maluco? Ah, o Império Otomano dominou a Grécia toda, né? Nessa região aqui. Então tá. Vamos voltar pra cá. Volta cá pra dentro. Infraestrutura, construção. Não dá pra fazer recrutamento. Aqui só dá pra fazer um forte. Se eu fizer magistério, não tem como recrutar nada. Beleza, deixa do jeito que tá. Vamos fazer uma mina de ferro aqui também. Derrotamos o cara que tava aqui, né? Enchendo o saco. Vamos vir aqui na Bavária? nós rechaçamos o ataque inimigo aqui. Vamos vir em praga. Quanto mais rápido a gente atacar praga, melhor. Infelizmente vai levar dois turnos aqui. Maldição. Cadê nosso navio? Essa frota aqui com navios Slope, quer dizer, Junon e esses navios aqui, consegue enfrentar? Não consegue. Puts, agora que eu tô vendo. a gente não dá conta dos navios britânicos aqui. A gente vai apanhar. Mas tudo bem. Vamos dar upgrade nas terras aqui. Madeireira. A gente tem que dar upgrade nas nossas riquezas. Pra gente poder ter um exército poderoso na hora que os britânicos começarem a nos atacar. Ou pra invadir as terras deles, né? Beleza, batalha naval, eu vou perder. Eu não ganho desses navios não, sai fora. Agora que eu vi, os navios são muito poderosos. Cara, eu não vou fazer troca com a Prússia não. Porra, Prússia, eles querem a divisão de trabalho que é minha tecnologia. Não vou fazer. Ou eu faço? Olha, Prússia é um aliado eu vou fazer, vai. Beleza. Ok, cadê meu intelectual? Tá onde? acho que eu vou dar uns upgrades em fazendinhas. Deixa eu ver aqui. Ah, Manufacturing. Cara. Não. Tecnologias de guerra, eu não vou dar foco. Fazenda, acho que é mais importante. vinhedo, colégio, colégio, melhora a velocidade que faz pesquisa, né? Acho que é mais importante do que o clube de membros. Próximo turno eu vou recrutar um exército mais forte. Vamos vir aqui com o nosso agente se infiltrar. Será que ele vai morrer? conseguiu, missão bem-sucedida. Beleza, o exército dos caras é fraco, ó. Landwehr, German Fusilier, os austríacos são fracos. Aqui embaixo, pelo menos. Vamos vincar pra cima e atacar a praga. Vamos tomar a cidade pra gente e destruir logo essa sede de poder deles aqui no meio. Que aí a gente consegue tomar Viena, não consegue? É praga depois Viena. A gente consegue vir daqui pra cá. GG. Vamos lá. Peraí, peraí. Onde é que tá nosso navio, né? Não tem como derrotar esses navios aqui, não, doido. Vamos descer pra cá. Eu pensei que desse. Vamos saquear essa rota comercial aqui. A gente vai ter que jogar com a França como se fosse um bando de saqueadores, né? Tipo, não vai rolar. Vamos saquear outra rota comercial aqui. Vamos lá, vamos passar o turno. Beleza, o inverno acabou. Acho que a gente vai ter uma vantagem maior agora em se movimentar por aqui, eu acho. Vamos lá. Ah, meus nobres. Cara, eu não quero gastar muita... Eu não quero perder unidade aqui. então a gente vai tretar. Vamos lá. Simbora. Cara, tá chovendo. Isso molha a pólvora. Vamos vir aqui, vamos acabar com esses caras aqui. Esses Jägers que vão tentar atirar na gente. Nossa, os tiros de canhão, cara. Nenhum acertou. o que é uma maravilha. Mas foi bom. Gostei de ver o show de... o show de disparos aqui. Vamos lá. Cara, o canhão não acerta ninguém. É brincadeira, né? Como que esses canhões não acertam ninguém? O que que tá acontecendo? Olha isso, cara. eu vou mirar nas infantarias porque os cavalos dão conta que cavalaria com lança ela dá conta de matar esses caras aqui. Meu! Eita porra! O que que foi isso aqui? Maluco! Algum canhão acertou a gente aqui com alguma coisa. Não sei se vocês viram o brilho. Eu vou correr direto pra cá pra não ter problema aqui. eu acho que foi um morteiro isso aqui galera. galera. Vamos usar os cavalos pra cima dos caras. Foi um morteiro aquilo ali, cara. agora. Agora os canhões estão começando a sentar os caras aqui, mais ou menos. Beleza, pegamos os caras aqui do lado com a cavalaria, matamos pra caramba. vamos ficar safe aqui. Ataca aqui. Continua matando aqui, maluco. Beleza, agora tá acertando aqui. mira aqui. vamos descer aqui com essa cavalaria aqui. Sério, meus cavalos tão fugindo, cara. Tá de sacanagem. Os poderosos lancers. Beleza, beleza, beleza. Tamo ganhando aqui. O que que você tá fazendo aqui? Beleza, matamos o general inimigo. E a gente acabou chegando no canhão aqui dos caras. Vamos matar os canhoneiros aqui. Aê, ganhamos. Eu acho. Ou não ganhamos ainda não. Não, ganhamos ainda não. Droga. perdemos todos os isso, cara. Perdemos todos os cavalinhos, cara. Tá, vamos vir direto pra cá. Aê, GG. A cidade é nossa. Ocupar. beleza. A praga é nossa. Eu vou consertar isso aqui. Eu não vou recrutar nenhuma cavalaria nova, nem nada. As cavalarias que eu conseguir, eu vou mandar descer. Vamos fazer estábulos aqui. Peraí, estábulo, não, estábulo é ruim. Melhor a riqueza, mas eu não vou recrutar cavalo ali. Beleza, daqui a pouco eu vou ter os cavalinhos que eu quero aqui. Vou recrutar aqui o que eu perdi. Quando eu recrutar o outro cavalinho, eu vou mandar ele lá pra cima. Vou continuar saqueando essa rota aqui comercial. Vamos passar o turno e tentar chegar em Viena e completar logo a primeira missão, né? Vamos lá. Acho que agora é só a gente recrutar uma guarnição aqui pra não revoltar a região aqui. Talvez eu faça um teatro aqui. E é isso. Vamos lá. Vamos continuar. Não podemos parar. Snowball, galera. Viena, você será minha. Vamos vincar pro lado. Logo, logo vai ter uma revolta aqui. Eu acho que eu vou isentar de taxas. Pronto, não vai ter revolta mais. Eles são protestantes, filho da mãe. Pagãos, hereges. Vamos ficar aqui mais um turno e a gente ataca Viena no próximo. E aí a Áustria vai ficar em paz com a gente, eu acho. Cara, olha isso. Do nada um exército russo. Como assim, cara? Do nada um exército russo na porta da minha cidade. Aqui na bavada. Tá de sacanagem, meu amigo. Você está de sacanagem. Vamos recrutar um cara aqui, um general bom aqui. General confiante, vamos lá. Não dá? Não pode alistar comandante que se foda também. Do nada, os russos vieram pra cá. Olha isso aqui, vou ter que derrotar eles. Não vou poder deixar esses caras andarem por aqui. Rossakis, Pavlov, maluco. Caramba, vamos ter que acabar com esses russos aqui. Vamos lá. E vamos embora. Eu fiz uma formação básica aqui de coluna pra gente conseguir se aproximar dos caras sem morrer. Vamos tentar sniper os inimigos enquanto a gente dá uns tiros de canhão neles. Tentar sniper com a cavalaria enquanto a gente atira. Eu sinceramente, olha esses caras vindo aqui. Esses lanceiros. eu vou tentar fazer uma formação que seja uma formação anti-cavalaria, né? Por isso que eu fiz a formação de coluna aqui com os caras, pra eu poder fazer um quadrado rápido aqui, me proteger. Eu vou meter tiro nos caras antes deles chegarem em mim. Eita, começou a vir tiro de canhão aqui. Quer saber? Eu vou atacar os dois canhões deles. Acabando com os dois canhões eu consigo me virar melhor. e eles recuaram aqui. Não precisa mais fazer a formação de quadrado aqui. . Enfantarie. Lança des ordres. Enfantarie de elite. Enfantarie de senhor. Eta major de genera. Enfantarie Acho que aqui tá bom. Vamos ver aqui. Não tem muito o que fazer aqui agora. Não, pera aqui. Eu vou tomar tiro. Beleza, eu consegui. Eu consegui acabar com os canhões. Eu sacrifiquei minha cavalaria no processo. Eles tão matando... Matando ela aqui. Mas eu consegui acabar com os canhões inimigos, né? Depois eu recruto mais... É, chassé aqui no caso. É a cavalaria. Enquanto isso, tá chovendo bala de canhão aqui. Nossa, tá... Valeu muito a pena... Fazer essa estratégia aqui. Mesmo que a gente tenha perdido bastante gente... Mesmo que a gente tenha perdido pra eles... Uma das cavalarias, a gente tá ganhando no... Ih, ganhamos aqui. Valeu a pena isso aqui. Vou atacar o general. Vou fazer a estaca de madeira aqui. Para os caras não virem pra cima da gente. Olha os caras botando estaca de madeira, doido. Muito foda. Uma vitória gloriosa, senhor. É pronto para você. Eita... Pera aí. Vem pra cá pra não tomar tiro, que os tiros tão vindo tudo aqui. Eita... Nossa... Se aproxima mais um pouco. Se aproxima mais um pouco. Na real, para de atirar um pouco os canhões. Senão vai dar merda. Nosso cara não está correndo, senhor. Nosso cara não está correndo. Beleza, o cavalaria fugiu. A gente quase matou... A gente matou o general inimigo. Não, não matou. O cara está vivo ainda aqui. O general deles usou o Inspire, mano. Filho da mãe. Será que eu mato esses caras aqui? Vamos ver. Uai, está pegando no chão, velho. Ah, não. Agora está matando. Beleza. Meio que botou para correr agora. Pronto. Ganhamos. Foi uma boa batalha, hein? Cara, esses russos... Eles têm unidades fortes. Beleza. Acabamos com o exército do cara aqui. Se não fosse nosso... Se não fosse nossos... É... Se não fosse nossa cavalaria e nossos canhões... A gente teria perdido para eles... A gente teria perdido para eles. Vamos mandar esses dois aqui. E acho que mais esse Chesser... Esse Chesser aqui também para cá. Para a praga ou para cá? Para cá. Vai levar um, dois, três... Uns cinco turnos, cara. Vamos vir direto para cá agora. Dá aquela ruxada básica. Deixa eu ver se dá para isentar de imposto. Não. Já tinha feito isso, não tinha? Ó, bugou o áudio. Deu aquele bug. Eu estou com 4K e 500. Vamos ver o negócio aqui. Building... Building... Browser. Eu acho que aqui em Paris... A gente pode construir umas paradas. Ópera. Infraestrutura. Deixa eu ver. Começou a bugar o áudio. Beleza. Vamos passar o turno. Ok. O Império Otomano quer fazer uma aliança militar. E eu tenho que dar tecnologia para ele? Não. Ok. Um agente. Esse é aquele cara que é o gênio, né? O acadêmico. Vamos lá. Desbloqueamos uma tecnologia nova. Eu estabeleci uma rede de espionagem. Aqui nessa cidade é que eu posso pesquisar alguma coisa. Não. Melhores canhões. Eu vou pegar isso aqui que eu vou querer fazer barcos melhores para enfrentar os britânicos. Então eu vou precisar de uns barcos bons. Os italianos estão vindo aqui, nossos amiguinhos. Eu acho que eu vou tentar matar... Deixa eu sabotar o exército inimigo. Pronto. Sabotei o exército inimigo para ajudar nossos amigos italianos. Olha isso aqui. Eu vou ter que matar esse cara aqui. Eu não vou deixar esse inimigo ficar aqui. Vai morrer, otário. Alto resolver. Filho da mãe, cara. Perdi minha cavalaria. Droga. Mas eu estou quase chegando em Viena. Maldição. Vamos lá. Recrutamento. Infantaria. Milícia. Já não preciso mais isentar de imposto. Se tiver uma revolta aqui, eu posso contê-la. Cadê meu exército vindo aqui auxiliar? Napoleon. Vamos mandar ele vir para cá direto. Vamos passar o turno. Não tem mais o que fazer aqui. Ou tem como fazer alguma coisa? Deixa eu ver. Infraestrutura. Não. 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 Construção. Tá bom. Vou só passar o turno aqui. Vamos lá. Ok. Eu pensei que os austríacos fossem cagar exército. Para sempre, né? Mas parece que acabou. Vamos lá. Viena será nossa. Meu Deus do céu. Espera aí. Você está de sacanagem comigo, né? Tipo... É loucura, né? Dá para ganhar essa batalha aqui. Dá para ganhar isso aqui. Caramba. Olha o tamanho do exército inimigo, cara. São milícias. Dá para ganhar isso aqui. Vamos lá. Vamos lutar. Dá aquele save bonito. E simbora. Se eu fizesse direitinho, eu ganho. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou vincar para frente. Para o meio das árvores, na verdade. Que é um bom lugar para lutar. E vou trazer os canhões para o lado aqui. Talvez eu consiga utilizar os canhões direito aqui. Será que eu consigo subir aqui? Essa colina aqui com esses caras aqui. E encheu os malucos de tiro. Lembrando que eu não tenho cavalo, né? Aqui, ó. Cavalo, cavalo. Eu estou meio capado de cavalinhos. Meio prejudicado. Vamos para frente. Nossa, que merda, cara. É... Vamos ficar aqui. Ih, fodeu. Os canhões já eram. Os canhões já eram, galera. Nossos canhões já eram. Vamos mover os granadeiros para cá. Vamos mover o granadeiro para cá. Vamos mover esses caras aqui para atirar nos malucos que estão vindo aqui. Aqui na colina é nossa. Aqui a gente está ganhando. Boa. A gente acabou com esses caras aqui. Já pega esses malucos aqui. Já não deixa se criar esses cavaleiros aqui. Mano, vai para cima. Porra, vai para cima. Pronto, acaba com esses caras aqui. Eles mataram nossas unidades. Aí é complicado, né? Eles mataram toda a nossa unidade de... De canhão. Beleza, está morrendo ali. Aparentemente. Mano, não está morrendo, não. Está morrendo, sim. Está morrendo aqui. Sabe o que vai acontecer? A gente vai tomar tiro aqui do nosso canhão. Enquanto protege o nosso canhão. A gente vai tomar tiro enquanto protege a nossa infantaria. A gente matou o general deles, né? Meu amigo, que bagunça. Está uma bagunça terrível isso aqui. Não, não, não. Ué, esses caras largaram o canhão aqui. Beleza, matamos esses caras aqui. Por que vocês estão vindo para cá? Velho. Beleza, conseguimos. Acabamos com os caras, mano. Vamos vir para cá. Cara, que desgraça, doido. Quase que não deu aqui. Ô, filha da puta, você para de atirar. Vira todo mundo para cá. Aqui a gente está acertando os caras daqui de cima da colina, mano. Está muito bom. Tem que tomar cuidado com o tanto de canhão que está vindo dali da frente. Vamos lá. Eu não sei se aqui está funcionando ou está mais ou menos funcionando. Vamos vir para cá. Quadrado, para não tomar charge de cavalaria. Ah, é o general ali. Eu pensei que fosse charge de cavalaria. O general, é o general. Vem para cá. Vem você para cá. Vem você para cá. Está funcionando. Está funcionando aqui. Vamos lá. Uai, está bugado. Mano, esses caras não querem atirar mais, não? Vamos lá. Senhor, o general está sob ataca. É estranho, mas... Ah, velho, o canhão... O cara armou o canhão na nossa frente. Vamos lá. Vamos vir aqui para cima da colina. Agora vai, galera. A gente fez os caras recuarem os canhões. Eu vou jogar uma granada ali na frente. Vou mirar bem aqui. Caralho. Não jogou granada, não? Ah, ele está com milha atirar. Tem problema não, vai. Tem problema não. Não tem problema estar com milha ativado. Esse exército aqui está mais fraquinho dos caras. A gente está acabando com eles. Beleza, vamos vir para cá. Nossos soldados estão correndo, mas a gente vai resolver isso. Porradaria vai comer. A gente vai resolver isso. Vamos lá. Vamos usar o nosso canhão aqui. Você aqui, você aqui. Acho que você... Continua atirando aqui. Agora está morrendo tudo aqui, mano. Vamos correr para cá para não ter problema aqui. Vamos correr para cá para buffar os dois exércitos. Os dois flancos aqui, né? Esses caras não vão fazer nada. Esses canhoneiros aqui. Maluco. Esses caras aqui são resistentes, cara. Eles vão e voltam, né? Esses caras aqui vão e voltam, mano. Beleza, fizemos fugir aqui. Já era. Aqui na frente está mais ou menos. Eles não conseguem... Olha aqui, isso virou um funil da morte, esse lugar aqui. Aqui não tem como passar, galera. Virou um funil da morte aqui. Mata esses caras aqui do canhão. Vão vir aqui com os nossos... Voltigars. Maluco. Não sei como a gente está ganhando isso aqui. Estamos segurando os caras, né? Segurar tecnicamente não é ganhar, né? Como é que eu desativo esse canhão aqui? Ah, morreu aqui, ó. Os cavalos morreram. Tem canhão que... Que não vira mais, não. Tem canhão que já era. Os cavalos morreram, não vira mais, não. Esses caras... Eles vão e voltam. Eu vou ficar segurando esse lado aqui. Aqui está indo bem. A gente está matando os caras daqui de cima. Vamos lá. Este vai ser o último empurrão. O último empurrão aqui neles, aqui. Uma das nossas unidades tem usado todas as suas munições, senhor. Vai ser agora que a gente vai acabar com eles. Falta só esses aqui para fugir, galera. Vai acabar rápido agora aqui. Parece que acabou a munição de todo mundo. Vem para cá. Acabou a munição de todo mundo. Espera, tem uns caras aqui ainda, ó. Olha isso, mano. Formação de... Esses caras são loucos. O pessoal é louco demais. Eu vou dar uma volta com esses caras aqui e vou fazer um charge de baioneta aqui. Aê, matamos o general deles. GG. GG, matamos o general dos caras. Não tem nem mais o que fazer. Vamos lá. Charge de baioneta. Acabou. GG, galera. Tem esses caras vindo para cá agora, né? Olha isso aqui. É ridículo demais. Vamos lá. Vamos acabar com eles. Ativa a artilharia aqui. Esses aqui já podem atirar? Acho que não. Podem. Mira aqui. Vamos meter tiro de canhão ali. Tomara que acerte. Está no ângulo bom. Eu acho. Nossa, maluco. Tu vai virar... Olha isso aqui. Beleza. O canhão está acertando aqui. Atira, caralho. Uma das nossas unidades tem usado todas as suas amunições, senhor. Atira tudo o que vocês têm aqui. Falta só um pouco. Pega o general deles aqui na baioneta. Pronto. Esse é um dos generais, né? É uma cavalaria, na verdade. É uma daquelas cavalarias que fica desgarrada. Beleza. Derrotamos aqui. Vou acelerar aqui, galera. Vamos lá. Falta só derrotar o general deles aqui, que acaba. Ou não. Nosso homem está correndo, senhor. Olha isso, cara. A cavalaria dos caras acabou com a gente. GG. Meu amigo. O cara vai em cima do nosso canhão, é isso? Ou eu consigo matar esse cara aqui? Meu, olha isso, cara. Beleza, morreu. Ganhamos. Caramba, que batalha fodida. Acabamos com eles. Pera. Eu não acredito nisso, cara. Meu, eu não tinha feito cerco na cidade. Ah, mano. Vamos dar, vamos dar auto-resolver. Vitória. É nossa. A queda da Áustria. A Áustria agora está em paz. GG. Caramba. Por um segundo eu achei que a gente tinha fracassado, né? Nesse começo aqui. Mas aí, acabamos com a Áustria. Não vai ter mais... Não vai ter mais Áustria para se preocupar aqui. Agora é só a gente... Se preocupar em recuperar as forças aqui com o nosso exército. E trazer mais unidades para cá. Trazer mais chassé para cá. Um cavalaria. E no próximo episódio a gente continua isso aqui, mano. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.